Opa! E aí gente, chuchu beleza? Mais uma vez trazendo uma dica muito legal para você a respeito da alimentação para diabético. Hoje eu quero falar a respeito do iogurte. Será que diabético pode ou não comer iogurte? É o que você vai descobrir nesse vídeo. E fica até o final que eu tenho dois brindes especiais para você, hein? Gente, o iogurte é um alimento muito saudável. Ele tem carboidratos, forma de lactose. Rico também em gorduras boas, gorduras saudáveis. Também é rico em bactérias boas. São os lactobacilos, que são probióticos. Tem vários benefícios para a saúde. Ele aumenta a imunidade. Ele te protege contra alergias, diarreia, depressão e a inflamação crônica. Que, inclusive, é uma das grandes complicações e causas do diabético 2. Mas tem mais. Ele é rico em magnésio, vitamina B12, iodo, cálcio, que é muito bom para os ósseos. Ajuda a fortalecer os ósseos. Ele previne doenças cardíacas, hipertensão, que é a pressão alta. E também ajuda a baixar o colesterol. Com tantos benefícios, fica a dúvida. Será que diabético pode ou não comer iogurte? Gente, é muito importante para o diabético, para qualquer pessoa, aprender a ler os rótulos dos alimentos. Todas as informações nutricionais, calorias, carboidratos, proteínas, sódio, vão estar na informação. É obrigado todo produto ter a informação nutricional no rótulo. Inclusive, a partir de junho ou julho, as informações vão ser mais completas. A lei obriga que o fabricante coloque mais informações. Então, é muito importante. Por quê? Nos alimentos, principalmente no iogurte, existe muito açúcar escondido. O que isso significa? São tipos de açúcar que vêm com outro nome. Como, por exemplo, glicose. Glucose, que inclusive o xarope de milho é conhecido como glucose de milho. E às vezes até mel. Ou então açúcar invertido, que é o mais usado, que inclusive é altamente tóxico. Também pode ter algum tipo de adoçante, que nem sempre é o ideal para o diabético. Conservante também, que é muito perigoso, muito problemático. E em termos de calorias. É o que você vai dar uma olhada no rótulo também. O iogurte, normalmente, tem de 100 a 230 calorias, dependendo da marca, da qualidade e do tipo. A American Diabetes Association, ela indica que o lanche do diabético seja em torno de 100 a 150 calorias. Então, você vai dar uma olhada no rótulo, ver qual é a quantidade que tem ali. E vai calcular aí a quantidade de calorias, que é o ideal para você. E qual é o iogurte mais indicado para o diabético? Ah, detalhe. Todo iogurte tem carboidrato, todos eles. Não existe iogurte sem carboidrato. Mesmo que seja light, diet, sem açúcar, tá? Todos eles vão ter carboidrato. O melhor, tá? É o iogurte grego. Por quê? O iogurte grego, ele tem mais proteínas do que o iogurte comum. Para você ter uma ideia, ele tem aí de 16 a 24 gramas de proteína por porção. Tá? Se você levar em consideração que um ovo tem 6 gramas de proteína, de 16 a 24 é uma quantidade bem razoável, né? Daria aí 6 ovos, mais ou menos. E a proteína do iogurte grego é a proteína do leite chamada caseína. É uma proteína que ela tem uma absorção bem lenta. Você vai ficar satisfeito por mais tempo. E os alimentos ricos em proteínas, eles reduzem a absorção de carboidrato. Então, isso é uma coisa interessante. Você fica satisfeito por mais tempo. O ideal é você comer o iogurte misturado com castanhas, sementes. Você pode colocar gergelim, chia, linhaça. Salpicar ali um pouquinho, que também reduz a absorção dos carboidratos da glicose. Ou então colocar castanhas, amendoim, amendoim triturado, raladinho, castanha de caju, castanha do Pará. Qualquer tipo de castanha que você goste, macadâmia, também é interessante. E é importante você escolher sempre sem sabor, porque os sabores desse iogurte são artificiais. Sem açúcar, escolher o iogurte natural. E uma vantagem do iogurte grego sobre o iogurte comum, é que ele tem aí de 10 a 15% só, perdão, de 10 a 15 gramas só de carboidratos. Relativamente aí, em torno de 25% a menos de carboidratos. Bom, espero que eu tenha solucionado essa dúvida a respeito do iogurte para diabético. Diabético pode comer o iogurte tomando esses cuidados aí, seguindo essas orientações. Aqui embaixo também, nesse artigo, estão lá todas as fontes dos estudos científicos, comprovando isso que eu estou falando, tá? Compartilha esse vídeo aí para outras pessoas que também são diabéticas e que têm essa dúvida se diabético pode ou não comer iogurte. Bom, e para você que ficou até o final desse vídeo, eu tenho aqueles dois brindes que eu prometi. O primeiro brinde é um e-book com 25 alimentos para diabéticos. O segundo brinde é um e-book com 10 receitas para diabéticos. Para você baixar esses dois e-books é muito simples. Basta você clicar no card que eu vou deixar aqui na tela, ou na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário. Você entra lá e decide se você quer baixar por e-mail ou pelo WhatsApp. Eu vou ter todo o prazer de mandar esse e-book para você gratuitamente. Não paga nada. Tá legal? Bom, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e eu te espero no próximo vídeo, hein? Tchau!